Quais foram as seis lições que o Pai Rico ensinou para o Robert Kiyosaki lá no livro Pai Rico, Pai Pobre? Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yanch e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas. E no vídeo de hoje nós vamos ver o resumo completo do livro Pai Rico, Pai Pobre, que foi escrito pelo Robert Kiyosaki. Mas é isso, então vamos ver aqui esse resumo que impactou tanto a minha vida, que eu acredito que pode impactar a sua vida também. Vamos lá, esse livro aqui é um dos maiores livros sobre educação financeira do mundo. Ele foi escrito lá em 1997 e já tem mais de 29 milhões de cópias vendidas, já foi traduzido para 51 idiomas em 109 países. Então esse aqui é de fato um livro muito famoso. Se você quer aprender sobre educação financeira, sobre como ficar rico, sobre como atingir liberdade financeira, é sobre isso que a gente vai falar hoje nesse livro. Na verdade, vamos ver certinho o que você vai aprender nesse vídeo. Nesse vídeo você vai aprender quem é o Robert Kiyosaki e como que ele fez para ficar milionário. Você vai ver também por que é tão importante aprender sobre educação financeira. Você vai entender o que é a Corrida dos Ratos e como você pode fazer para sair dela, entrando na jornada rumo à liberdade financeira. Você vai ver também as seis lições do Pai Rico de como se tornar uma pessoa rica e livre financeiramente. Você vai descobrir também a diferença entre um ativo e um passivo e muito mais. Bom, para a gente começar esse vídeo então, a gente vai ver um pouquinho mais de quem é o Robert e como que ele ficou milionário. Então o Robert, ele é um empreendedor em primeiro lugar. Depois ele é um investidor, um vendedor, um palestrante e um escritor. E ele começou a aprender sobre educação financeira, sobre como ficar rico, sobre como atingir liberdade financeira lá com seus nove anos de idade. Só que ele foi atingir isso, ele foi chegar lá no topo do objetivo dele com os seus quarenta e sete anos. Então eu quero deixar bem claro que isso aqui foi uma jornada para o Robert. E é essa jornada aqui que eu quero convidar você a fazer também. Uma jornada rumo à sua liberdade financeira. Mas aí teve um momento então que o Robert aprendeu muita coisa com o pai rico, aprendeu as lições, botou isso em prática na vida dele ao longo de vários anos, errando, acertando, começando vários negócios, sendo investidor, investindo em imóveis, sendo vendedor. Ele foi vendedor uma época da vida dele na Xerox, que é uma empresa que tem Xerox. Mas basicamente são aquelas empresas que fazem impressões, tem as impressoras. E ele trabalhou como vendedor nessa empresa. E ele conta até que o pai pobre dele estava frustrado com isso, porque ele não aceitava que o Robert fosse vendedor, porque ele achava que ser vendedor era algo ruim, era algo sujo. Ele tinha uma visão muito ruim dos vendedores. E o Robert foi lá porque ele sabia que aprender vendas era uma coisa muito importante para a vida dele, que todo mundo é vendedor. E aí ele foi fazendo a jornada dele. E aí mais tarde, depois que ele atingiu a sua liberdade financeira, teve um momento que ele começou a escrever livros, que ele começou a fazer palestras, que ele começou a se tornar um professor, um treinador de pessoas. Foi começar a entregar de volta um pouco do que ele aprendeu ao longo de vários anos. Perfeito. Então agora que você já sabe um pouco aqui da história do Robert, e eu quero contar um pouco da história do livro também. Então, lá no livro, o Robert conta, e aí já vem aqui, já começa aqui a história do pai rico e do pai pobre. Então o Robert conta que ele tinha dois pais. Um pai rico, que na verdade era o pai do melhor amigo dele, era o pai do Mike, e tinha também o pai pobre, que era o seu pai verdadeiro. E aí, a grande questão é que o Robert, lá com seus nove anos de idade, ele descobriu que ele queria ganhar dinheiro. ele percebeu que dinheiro, de uma certa forma ou outra, é poder, e ele queria ficar rico. Aí, ele começou a ver, ele começou a ver que tinha um conflito muito grande entre o que o pai pobre dizia e o que o pai rico dizia. E esses conselhos que os dois pais dele deram, eram totalmente opostos, e chegou um ponto que ele teve que escolher qual pai seguir, quais conselhos seguir. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Um dos pais dizia que o amor a dinheiro é a raiz de todo o mal. E que o outro pai dizia que a falta de dinheiro é a raiz de todo o mal. Aí um pai costumava dizer que não dá pra comprar isso. Já o outro pai proibia o uso dessas palavras. Ele dizia que isso colocava a nossa mente pra dormir. E aí, ele sentia que o certo a se falar é como que eu posso fazer pra comprar isso de forma honesta. E aí, ao fazer essa pergunta, você tá colocando a sua mente, você tá ativando a sua mente pra conseguir ir atrás dos seus objetivos. Aí um dos pais recomendava estude arduamente pra poder trabalhar em uma boa empresa. E o outro pai falava cara, estude arduamente pra poder comprar uma boa empresa. Pra poder gerar empregos. E aí você já percebe que essas visões, então, são completamente diferentes entre o pai rico e entre o pai pobre. E por sinal, esse pai rico, lá quando o Robert tinha os seus nove anos, ele nem parecia ser tão rico assim. Ele era um empresário que tinha várias empresas, mas ele não demonstrava, ele não tinha um carrão. Ele tinha lá uma construtora, uma rede de restaurantes, uma rede de mini-mercados. E ele tava, então, construindo o império dele. Sendo que o outro pai nem era pobre. Ele era, na verdade, de classe média e ganhava muito bem. E tinha um PHD. Só que ele sempre passou por necessidades econômicas. E aí o Robert, vendo esses dois pais, vendo esses dois tipos de conselhos completamente diferentes, ele começou a perceber que ele tinha que fazer uma escolha. Qual o conselho seguir? Qual dos pais ele iria seguir em relação a dinheiro? Porque ele sabia que o que entrava na mente dele, os pensamentos dele, iam se tornar também os seus sentimentos, que iam se tornar as suas ações. E essas ações que um pai tinha e que o outro pai tinha completamente, também geravam resultados completamente diferentes. E aqui, você já consegue ver um pouco da semelhança entre esse livro, Pai Rico, Pai Pobre, e outro livro que a gente resumiu recentemente, que é Os Segredos da Mente Milionária. Então, esses dois livros falam muito de como que a gente pensa em relação a dinheiro, finanças, em relação a pessoas de sucesso, mas o formato que eles ensinam isso é completamente diferente. Então, o Robert, ele conta muitas histórias e ele vai colocando essas lições, essas ideias, essas estratégias através de histórias. E o T. Harv também faz isso, lá nos Segredos da Mente Milionária, só que ele faz isso de uma forma bem diferente. Bom, mas então, naquela época, o Robert Kuzak, ele teve que fazer essa escolha. E ele acabou escolhendo seguir as ideias e as lições e as instruções do Pai Rico quando o assunto era finanças, dinheiro, carreira. E aqui, eu digo o mesmo pra você. Você precisa fazer uma escolha a partir de agora de manter as ideias, o padrão de pensamento que você recebeu, provavelmente, quando você era criança e começar a adotar cada vez mais um padrão de pensamento de pessoas ricas. esse padrão de pensamento do Pai Rico que você vai continuar aprendendo nesse vídeo agora. Perfeito. Vamos então agora ver essas seis lições que o Pai Rico ensinou e são lições de educação financeira. São lições de como que a gente pode atingir liberdade financeira. Vamos então pra nossa primeira lição que o Pai Rico ensinou pro Robert e pro Mike que é a seguinte, os ricos não trabalham por dinheiro. Então, basicamente, o Pai Rico falou várias e várias vezes de forma diferente, claro, que os pobres e classe média trabalham por dinheiro, mas que os ricos eles fazem o dinheiro trabalhar por eles. E essa aqui é uma das ideias centrais desse livro e eu vou explicar ela através da história do Robert de quando ele era criança ainda e ele começou a ter as lições com o Pai Rico de como ficar rico. E aí, tudo começa com o Robert e o Mike que tinham apenas nove anos de idade querendo ficar rico. E aí, eles descobrem que o Pai Rico então era rico, mas que ninguém sabia direito e eles foram lá conversar com o Pai Rico pra eles terem algumas lições pra eles começarem a aprender sobre educação financeira e tudo mais. E aí, o Pai Rico disse tá, se vocês querem mesmo aprender sobre isso vem trabalhar pra mim que eu ensino vocês. E foi isso que aconteceu. Os garotos então, Robert e o Mike foram lá trabalhar com o Pai Rico e eles ganhavam dez centavos por hora e eles trabalhavam três horas por semana três horas no sábado em um mini mercado que o que o Pai Rico tinha. Então, o Pai Rico ele tinha várias empresas, né? Restaurante uma construtora essa série de mini mercados também então eles foram trabalhar em um desses mini mercados só que o que aconteceu foi que três semanas depois que eles começaram a trabalhar e esse valor aqui pro Robert era muito pouco isso aqui dava pra comprar umas duas ou três revistinhas em quadrinho que ele gostava de ler e ele começou a ficar muito de cara com a situação porque ele tava trabalhando ele tava ganhando muito pouco ele tava deixando de jogar beisebol com os amigos dele lá que jogavam beisebol todos os sábados de manhã e ele não tava tendo nada de aula ainda sobre como ficar rico e aí eles foram então conversar com o Pai Rico e quando eles foram conversar o Pai Rico então começou a dar as lições e foi uma conversa bem longa ele teve que dar vários nós na cabeça do Robert pra começar a explicar as ideias mas basicamente a primeira lição aqui foi que em apenas algumas semanas o Robert já teve um gostinho do que é ser um empregado de ganhar o que acredita ser pouco e não tá satisfeito com aquela situação e aí o Pai Rico falava que existem duas saídas aqui que esses empregados poderiam fazer e uma das opções e as duas nenhuma das duas são boas realmente mas é a posição que muita gente se coloca às vezes as pessoas se colocam em posições meio vitimistas mas ele fala que normalmente as pessoas tem duas saídas ali a primeira saída é buscar um emprego que paga mais ou buscar também um aumento mas a segunda saída é manter o emprego e se conformar com o que já ganha com o que ganha ali e de novo essa solução aqui não é realmente boa se você pensar bem e aí qual que é a solução mesmo que o Pai Rico trouxe lá pro Robert naquela conversa a solução é a seguinte os ricos eles fazem o dinheiro trabalhar por eles então basicamente os ricos sim trabalham por dinheiro na minha opinião mas eles trabalham por outros motivos que é mais importante como o de aprender alguma coisa de ganhar alguma habilidade mas eles vão um pouco além e eles fazem com que o dinheiro deles ou que os projetos deles os negócios deles trabalhem pra eles e aí nessa conversa então entre o Pai Rico e o Robert o que aconteceu foi que ele ele combinou então que o Robert a partir daquele momento iria trabalhar de graça só pra aprender ia trabalhar sem ganhar mais nada sem ganhar nem os 10 centavos e a missão dele era usar a cabeça era usar a sua mente pra fazer a sua mente funcionar pra encontrar formas de fazer o seu dinheiro e o seu negócio trabalhar pra ti e aí você percebe que isso aqui é uma visão bem empreendedora então boa parte desse livro aqui ele foca em trazer as pessoas da mentalidade de ser um empregado pra se tornar um empreendedor e também pra sair nesse mundo de ser um empregado e se tornar também um investidor que é onde o dinheiro é formado realmente é onde você consegue criar sistemas e conseguir colocar o seu dinheiro trabalhar pra você e por fim aqui nessa história o próprio Pai Rico deu os parabéns pro Robert por ele ter ficado chateado e não estar satisfeito com essa situação e isso significa também que ele não está conformado com aquilo então basicamente o bom mesmo é você sair da apatia e ver cara eu não estou conformado com a minha situação hoje em dia o que eu posso aprender como eu posso aprender coisas novas pra me fazer ir pro próximo nível e aqui vamos ver aqui a última lição que é simplesmente ganhar mais dinheiro não resolve o problema então ele fala que em geral a má educação financeira que a grande parte da população teve faz com que se a pessoa consegue ganhar mais ela passa também a gastar mais e ela passa a estar sempre na corrida dos ratos vamos pegar o exemplo aqui do Robert imagina aqui o Pai Rico desse um aumento pra ele de 30 centavos que ele fosse ganhar 40 centavos por hora que ele trabalhasse o que ia acontecer era bem provável que em vez de comprar só as revestinhas que era o valor que ele tinha que ele estava recebendo que era 10 centavos ele iria comprar algo um pouco maior talvez ele fosse comprar alguma coisa pra comer algumas bolachas ou que ele fosse comprar uma bicicleta se ele ganhasse muito bem naquela época pra aquela idade de 7 de 9 anos mas isso aqui também acontece no nosso dia a dia quando adultos então a pessoa tá ganhando 1.500 e aí ela gasta aquele valor por mês porque é o valor que ela tem pra gastar só que depois de um tempo ela trabalha duro pra poder ganhar 3.000 por mês e aí ela gasta aqueles 3.000 por mês porque ela quer comprar uma TV melhor porque ela quer comprar porque quer fazer uma viagem um pouco mais longe então esse aqui acaba sendo a corrida dos ratos não importa o quanto que você ganha o normal é as pessoas gastarem tudo o que ganha querendo comprar uma casa maior querendo comprar um carro melhor mesmo sem ter condições realmente de ter aquele carro tão bom digamos e as pessoas fazem financiamento as pessoas pegam emprestado e aí elas estão sempre na corrida dos ratos trabalhando em um emprego que talvez nem gostem tanto ganhando algo que não é o suficiente normalmente e elas acabam presas nesse esquema e o grande problema é que você acaba ficando ali sem escolhas preso e a pergunta é como que eu faço Rafa pra sair disso então isso aqui quando eu li esse livro aqui lá há um bom tempo atrás uns 7 8 anos atrás eu li isso e eu comecei a perceber que a maioria das pessoas ao meu redor estava nessa corrida dos ratos estava nessa armadilha e eu comecei a perceber que eu também de uma certa forma ou outra estava me encaminhando pra esse processo eu comecei a ver caramba tá interessante entendi que não é esse o caminho que eu quero seguir legal mas qual que é o caminho que eu poderia seguir pra sair dessa corrida dos ratos e aí vem essa ideia bem simples aqui que eu estou simplificando bastante que é você entrar na sua jornada como a liberdade financeira e pra isso você vai trabalhar sim pra poder ganhar dinheiro mas também pra fazer aprendizado pra você aprender e pra você conseguir guardar um certo capital e aí esse certo capital que você guardar você vai investir primeiramente em você então o melhor ativo é você investir em você mesmo e depois disso uma vez que você investiu em você e que você conseguiu encontrar formas de ganhar mais dinheiro ainda conseguir aumentar o seu padrão financeiro aí sim você vai começar a investir em ativos que são os ativos físicos como imóveis ações como cursos que você cria e vende livros que você cria e vende títulos do tesouro público e aí quando você tiver um patrimônio formado aqui relativamente grande você vai ter uma renda passiva e uma vez que essa renda passiva for maior que o seu custo de vida você atinge liberdade financeira então isso aqui é essa jornada aqui e eu espero que você decida entrar uma hora ou outra nessa jornada para poder também sair dessa trampa sair dessa armadilha que é a corrida dos ratos por fim aqui uma última ideia uma última lição sobre isso é que ao você fazer essa jornada e criar renda passiva essa renda passiva é uma renda que vem para você por exemplo através de imóveis que você fez que você comprou e você aluga então imagina que você tenha cinco imóveis e que você aluga por mil reais cada um desses imóveis que você tem e aí você tem uma renda entrando para você de cinco mil reais por mês nesse caso você deixou de trocar o seu tempo por dinheiro e aí você criou um ativo você criou essa sequência de imóveis que você tem e esses imóveis trabalham para você legal então você não simplesmente troca o seu tempo por dinheiro você foca em criar um patrimônio que vai trabalhar para você vamos aqui para o nosso fim da história do Mike e do Robert que foi a seguinte o pai rico então deu algumas missões para eles de eles começarem a pensar pensar em estratégias em ideias para poder ganhar mais dinheiro do que eles jamais ganhariam como empregado então eles continuaram trabalhando nessa naquele mini mercado e eles começaram a pensar e aí tem um livro aqui que é o Quem Pensa Enriquece e esse livro aqui eu vou trazer um dia um um resumo dele mas esse livro aqui não se chama Quem Trabalha Duro Enriquece então o Robert Kuzak ele faz muito essa ele dá várias piadinhas no meio do livro e essa aqui é uma delas então tem muita gente que acha que para ficar rico tem que trabalhar duro e sim de um certo ponto você vai precisar sim trabalhar bastante para atingir riqueza mas o livro lá é Quem Pensa Enriquece então você tem que saber pensar aprender a pensar para se tornar uma pessoa rica e foi isso que os garotos começaram a fazer eles começaram a pensar e os garotos então eles tiveram uma ideia e a ideia foi a seguinte eles perceberam que todo mês ou de tempos em tempos as revistas em quadrinho que eram mais antigas elas eram entregues de volta para o para o cara que entregava as novas então de tempo em tempo vinha uma nova série de revistas em quadrinho e as antigas eram devolvidas e eles perguntaram para o cara eu posso ficar com as revistinhas e aí o cara pensou e disse sim vocês podem só que vocês não podem vender elas então os garotos tiveram essa ideia de caramba eu tenho essas revistinhas agora em quadrinho que normalmente eles pagariam 10 centavos para comprar uma delas só que como elas estavam sendo devolvidas e eles conseguiram de uma forma ou outra ficar com elas porque eles estavam trabalhando lá eles resolveram então criar uma biblioteca na casa do Mike e a irmã dele a irmã do Mike era a funcionária só que aí essa biblioteca aqui ela tinha um preço então eles convidavam os amiguinhos deles que gostavam também de ler as revistas em quadrinho e eles cobravam 10 centavos por cada duas horas na biblioteca então era tipo um valor de entrada e eles poderiam ler quantas revistas eles quisessem nesse período de duas horas então você percebe aqui que eles criaram um negócio e era um negócio que nem dependia deles tanto porque eles pegaram as revistinhas eles montaram uma biblioteca e colocaram uma funcionária lá que ganhava alguns centavos por hora também para trabalhar bom, mas então basicamente essa biblioteca deles durou cerca de três meses e eles ganharam muito mais com a biblioteca do que eles jamais ganhariam naquele emprego que eles tinham e aí a lição é bem simples a lição é que você trabalhe para aprender e trabalha para colocar sua mente para pensar e para criar negócios lucrativos que vão fazer o seu dinheiro e o seu negócio trabalhar para você e basicamente foi isso que eles fizeram aqui eles tiveram uma ideia eles conseguiram ver uma oportunidade conseguiram ver um público que tinha essa demanda que gostava daquilo gostava de ler aquelas revistinhas e eles desenvolveram aquela biblioteca a pergunta é existem riscos em montar negócios em fazer investimentos sim existem mas e você precisa sair da sua zona de conforto para fazer isso sim você precisa você precisa vencer medos também você precisa vencer medos porque tudo isso aqui que eu estou falando dá medo tudo isso aqui demanda uma certa inteligência emocional também mas é isso se você quiser realmente seguir essa jornada rumo à liberdade financeira você vai precisar estar disposto a correr certos riscos a sair um pouco da sua zona de conforto a vencer e estar disposto a atuar e fazer algumas coisas mesmo que você tenha medo beleza? mas é isso então essa aqui é a nossa primeira lição vamos pegar aqui ela de novo os ricos não trabalham por dinheiro eles fazem com que o seu dinheiro trabalhe por eles vamos agora para a nossa segunda lição que é a diferença entre ativos e passivos e se você quiser ficar rico a sua missão é começar a comprar ativos legal? então o pai rico dizia lá os ricos eles compram ativos já as pessoas pobres compram passivos e a classe média elas compram passivos achando que são ativos bom vamos lá então um ativo coloca dinheiro no seu bolso já o passivo ele tira dinheiro do seu bolso e aí vamos ver aqui alguns exemplos vamos pegar o exemplo da casa que você mora então a casa que você mora muita gente acha que a casa própria é um ativo é o seu investimento seu maior investimento e a verdade é que não a casa própria que você mora ele é um passivo ele é algo que tira dinheiro do seu bolso você precisa pagar o financiamento você precisa pagar água luz internet só que vamos pegar uma casa que você compra e você não mora nela você põe essa casa para alocação e aí nesse caso essa casa ela começa a te gerar uma renda e essa renda ela vem para você mesmo que você não esteja fazendo mais esforço você fez um certo esforço para ganhar dinheiro para comprar a casa para reformar a casa mas depois os inquilinos vão pagar para você aquele valor mensal e aquilo ali vai ser uma renda passiva uma renda que vem mesmo sem você trabalhar ativamente vamos pegar aqui um carro de passeio um carro que você compre só para suas para ir no mercado para fazer uma viagem talvez você até vá trabalhar com um carro mas ele não é essencial esse carro ele é um passivo ele é algo que tira dinheiro do seu bolso você precisa gastar gasolina você precisa gastar com reparos no carro só que imagina que você seja um um motorista particular que trabalha no Uber ou que você seja um taxista então nesse caso esse carro ele ajuda diretamente a colocar dinheiro no seu bolso então nesse caso esse carro é um ativo nesse exato momento por exemplo eu estou gravando essa aula aqui com um computador com um notebook então esse notebook aqui ele está me ajudando a trabalhar a produzir esse conteúdo então ele é um ativo para mim beleza? mas aqui vamos ver alguns exemplos bem claros de o que são ativos e aí a sua grande missão a partir de agora é começar a botar a sua mente para funcionar para conseguir desenvolver ativos desenvolver uma coluna de ativos que vai colocar dinheiro no seu bolso então esses ativos são por exemplo negócios que não precisem da sua presença e aí você precisa então desenvolver sistemas dentro desse negócio para que ele funcione sem a sua presença vamos ver um exemplo então o Flávio Augusto por exemplo ele é um baita empreendedor ele já é bilionário e ele desenvolveu a WiseUp a WiseUp é uma empresa que ensina idiomas ensina as pessoas a aprender inglês e é uma franquia então tem várias várias lojas só que o Flávio teve uma época que ele desenvolve ele foi desenvolvendo essa empresa foi trabalhando duro na empresa e teve um momento que ele foi morar na Austrália e ele desenvolveu vários sistemas dentro dessa empresa para que ela funcionasse mesmo sem a presença dele e ele foi lá e ficou na Austrália por um, dois, três anos e ele nem estava lá ativamente trabalhando na WiseUp e o incrível é que mesmo sem a presença dele a WiseUp cresceu então olha que interessante nesse caso aqui ele desenvolveu um negócio que é um ativo para ele que coloca dinheiro no bolso dele mesmo sem ele estar trabalhando ativamente segundo é você comprar ações que paguem dividendos ou ações que você compra e vende mais tarde e consegue ter um lucro nesse processo uma outra ideia são os imóveis para locação então você desenvolve imóveis compra e deixa esses imóveis alugando e esses aluguéis são também uma renda passiva e esses imóveis são então ativos para você tem também o caso aqui de você comprar o imóvel e depois revender ele por um valor maior e ganhar ali um lucro nesse negócio e a quarta forma aqui que eu estou trazendo de ativos são propriedades intelectuais coisas como se você escrever um livro por exemplo você escreveu esse livro uma vez e esse livro pode vender para sempre então vamos pegar aqui esse livro pai rico pai pobre por exemplo esse livro aqui o Robert ele escreveu uma vez e esse livro continua sendo vendido ao longo dos anos e continua colocando dinheiro no bolso do Robert ao longo dos anos então se você desenvolver cursos você desenvolve o curso uma vez esse curso pode gerar receita ao longo dos anos então os músicos acontece muito isso também as fotos os filmes então esse vídeo aqui por exemplo ele pode ser na minha opinião uma propriedade intelectual algo que eu criei que pode gerar receita para mim e que não deixa de ser também um ativo dentro do meu negócio dentro desse meu negócio de educação legal? e aí a ideia é você começar a desenvolver esses ativos e ao fazer isso você está gerando renda passiva ou seja você trabalha para ganhar dinheiro e para desenvolver esse dinheiro e isso vai te gerar uma renda sem que você precise estar ativamente fazendo algo então você vai trabalhar duro para desenvolver os seus ativos e vai deixar esses ativos te gerarem uma receita beleza? então basicamente em resumo você precisa começar a usar a sua mente para gastar um pouco menos do que o valor que você ganha e começar a investir em ativos que coloquem dinheiro no seu bolso beleza? então essa aqui é a nossa segunda lição a terceira lição é a seguinte cuide do seu próprio negócio desenvolva a sua coluna de ativos e aí você percebe que de uma forma ou outra a gente está falando sempre do mesmo assunto que é desenvolver os seus ativos fazer o seu dinheiro trabalhar para você e vamos ver agora aqui o exemplo do McDonald's do Ray Kroc então nesse exemplo aqui ele é bem interessante e você percebe também por que eu decidi ir atrás de aprender sobre investimentos em imóveis porque eu vi que esse era um bike ativo e que você vai entender agora mas legal então o Ray Kroc ele foi dar uma palestra um dia em uma universidade e logo depois em uma turma de mestrado se não me engano e logo depois essa turma eles iam normalmente depois das palestras em um bar tomar uma cerveja para socializar e aí eles convidaram o Ray para ir junto e o Ray lá estava conversando com os alunos e teve uma hora que ele perguntou qual que é o meu negócio e aí todo mundo ficou se olhando todo mundo começou a rir achou que ele estava brincando mas ele perguntou de novo não pessoal sério qual que é o meu negócio e aí um dos alunos lá mais corajoso disse é claro que você trabalha no ramo de franquias de hambúrguer duh e aí o Ray falou o seguinte é ele começou a rir um pouco e ele falou pois é eu achei que vocês fossem dizer isso mas não o meu negócio não é hambúrgueres na verdade o meu negócio é investimentos em imóveis então olha que interessante deixa eu explicar aqui a ideia do Ray o Ray ele sim tinha uma empresa que vendia hambúrgueres e tem até o filme vai assistir o filme é um filme bem interessante para você que quer se tornar um investidor um empreendedor ou que já é um investidor e um empreendedor mas aí ele estava desenvolvendo então o McDonald's ele desenvolveu no projeto no esquema de franquias e aí ele tinha ele tinha que encontrar franqueados para abrir novos locais e aí ele percebeu em um momento que o mais importante nesse negócio dele nem era o negócio em si nem eram os hambúrgueres sim os hambúrgueres eram importantes porque as pessoas ali os franqueados precisavam fazer aquele negócio funcionar mas para o Ray Kroc o mais importante mesmo eram os imóveis aonde os McDonald's estavam sendo feitos e aí ele foi desenvolvendo esse negócio e hoje em dia o McDonald's ele tem mais terrenos e mais propriedades mais bens imóveis do que a igreja católica então o Ray Kroc falava que o negócio dele realmente eram esses ativos esses imóveis que ele ia desenvolvendo ia criando para desenvolver então o outro negócio que eram os hambúrgueres bom mas qual que é a lição então que a gente pode tirar dessa história do Ray Kroc ou do livro em si lá nessa parte do livro a lição é que o grande problema é que as pessoas trabalham primeiro para a empresa ajudando a crescer o império daquele dono daquela empresa segundo para o governo através dos impostos que eles pagam e terceiro elas trabalham também para o banco pagando altos juros nos imóveis que elas compram ou no carro ou no cartão de crédito comprando passivos basicamente e elas se esquecem de desenvolver o seu próprio negócio legal? e aqui então a grande ideia é que as pessoas acabam se esquecendo de fazer o seu negócio se esquecendo de investir em ativos se esquecendo de fazer algo colocar dinheiro no seu próprio bolso e uma ideia bem importante que eu quero trazer aqui também é que você não precisa sair largando o seu emprego do nada a partir de agora então muita gente daqui a pouco acha cara, beleza eu preciso virar um empreendedor eu preciso fazer o meu dinheiro trabalhar para mim e eu digo cara, calma você pode sim trabalhar para alguém você pode sim trabalhar em uma empresa para ganhar dinheiro para ganhar experiência e o que você não pode deixar de fazer é não esquece de construir o seu negócio no seu tempo livre no paralelo então você pode trabalhar em uma empresa e crescendo nessa empresa como um bom empregado e ganhando melhor sim mas quando você passa a ganhar mais você também passa a aguardar mais e aí você pode começar a comprar ativos com esse dinheiro que você está aguardando beleza então a ideia aqui é cara, vai com calma mas não te esquece de investir em ativos e por fim aqui uma outra ideia que o Robert fala que eu acho bem importante é você escolher ativos que você goste então o Robert gosta muito de investimentos em imóveis eu também criei uma paixão muito grande por investimentos em imóveis por ser algo físico por ser algo que a gente pode tocar por ser algo que você percebe que por mais que tenha uma crise gigantesca no mundo as pessoas ainda vão precisar ter algum lugar para morar então nesse exato momento a gente está passando por uma crise muito grande como o coronavírus mas as pessoas ainda precisam morar em algum lugar então os imóveis ainda tem valor intrínseco legal mas o Robert conta que ele também gosta muito de ações de empresas pequenas e aí ele conta que ele gosta de ajudar essas empresas a crescerem e ele não gosta por exemplo de comprar ações de empresas gigantescas onde ele não vai ter grande poder de ação ali e bom então esse aqui é o esquema do Robert ele investe pra caramba em imóveis e também em ações de empresas pequenas e também ele investe em produzir livros em produzir cursos palestras então isso aqui é uma forma de ativo não tão convencional que a gente não falou tanto aqui ainda mas que talvez eu fale mais no futuro porque por sinal é a forma de ativo que eu venho desenvolvendo mais e mais através dos livros que eu escrevo através desses vídeos que eu gravo através dos cursos que eu vou vir a fazer futuramente mas é isso então essa aqui é a nossa terceira lição cuide do seu próprio negócio e desenvolva a sua coluna de ativos e pra fazer isso você não precisa sair lá ganhando seu emprego você pode você não precisa sair largando seu emprego você pode continuar trabalhando ganhando dinheiro ganhando experiência aprendendo mas no seu tempo livre você começa a criar o seu negócio paralelo você começa a investir em imóveis por exemplo ou você começa a aprender sobre ações e a investir em ações se talvez você crie uma paixão muito grande por ações tá tudo certo vamos agora para a nossa quarta lição que é a seguinte conhecimento é poder e a importância da educação financeira bom esse capítulo aqui no livro ele era na verdade a história dos impostos e o poder da sociedade anônima mas eu achei melhor trocar aqui para o nosso vídeo e explicar que conhecimento é poder que o que está na sua mente pode fazer você gerar muita e muita riqueza pode fazer você conseguir comprar um imóvel com um desconto incrível por exemplo então o Robert aqui ele vai trazer várias eu vou trazer agora nesse vídeo aqui vários exemplos de como que ele implementou essas ideias na vida real mas aqui o importante é você entender então o que é essa educação financeira e que conhecimento é poder então basicamente no colégio você ouve o seguinte essa é a educação que você recebe estude muito consegue um bom emprego trabalha por 30 anos e se aposenta e e aí se você quer realmente ter riqueza você vai precisar começar a encontrar outras formas de pensar você vai precisar desenvolver a sua educação financeira então aqui tem uma analogia bem interessante que é para construir um prédio você precisa de fundações sólidas para ficar rico também e ficar rico as fundações sólidas de ficar rico é você desenvolver a sua educação financeira legal e aí o Robert ele explica isso através do QI financeiro ele fala aqui o seu QI financeiro é o quanto você realmente sabe sobre finanças e aí ele explica que existem quatro elementos de aprendizado bem importante para você desenvolver o seu QI financeiro que é contabilidade é você saber ler os números e gerenciar orçamentos de um negócio de um investimento de um orçamento familiar por exemplo depois vem os investimentos é você conseguir entender como fazer o seu dinheiro gerar mais dinheiro ainda investindo em ações investindo em imóveis por fim o terceiro é entender os mercados e aqui é você entender oferta e demanda é você entender quando que os preços dos imóveis por exemplo vão aumentar ou vão baixar e por fim e você consegue e ao fazer isso você consegue ver as oportunidades nesse negócio e por fim a quarta ideia que é você entender as leis entender os impostos os benefícios fiscais como que você pode pagar o mínimo de imposto possível para fazer então os seus lucros ser o máximo e claro que você faz tudo isso aqui você desenvolve essas habilidades e você faz tudo isso de forma honesta sem precisar passar por cima de ninguém e aí o Robert explica vamos pegar aqui já o exemplo que lá nos Estados Unidos e também aqui no Brasil é possível fazer isso até certo ponto você pode atrasar o pagamento de imposto na venda de um imóvel ao comprar outro imóvel dentro de um prazo e aí você vai pagar realmente esse imposto lá no final quando você parar de comprar imóveis maiores então olha que interessante lá no caso do Robert ele comprava inicialmente um imóvel bem pequenininho e aí quando ele vendia isso depois de um tempo ele já comprava um outro um pouquinho maior depois já comprava um outro um pouquinho maior e como ele fazia isso em sequência ele não precisava pagar o imposto a cada venda ele só pagava o imposto lá na venda final depois que ele já tinha se tornado um milionário ao fazer isso e ele só conseguia fazer isso porque ele entendia então das leis e dos impostos e dos benefícios fiscais e também porque ele entendia essas outras coisas que a gente vai ver agora nesse exemplo então nesse exemplo aqui isso aconteceu lá em 1989 já fazem 31 anos e por sinal foi o ano que eu nasci mas o mercado lá em Portland lá nos Estados Unidos estava em crise e tinha uma tinha várias casinhas na verdade o Robert ele tem uma estratégia que ele sai caminhando ou correndo na vizinhança dos lugares que ele quer investir e aí ele começa a observar as casas que estão com placas para vender então aqui a gente vai falar bastante de investimentos em imóveis agora e e aí ele viu essa casinha de conto de fadas muito bonitinha uma casinha linda e ela estava à venda há vários meses e aí ele viu um dia o dono saindo da casinha e ele perguntou para o dono o seguinte quanto que tu está cobrando pela casa e o dono falou cara me faz uma oferta por quê? porque a casa já estava há tanto tempo lá sem vender que ele estava aceitando já ofertas ele estava disposto já a baixar o valor e aí o Robert falou cara beleza bora ver e aí o proprietário queria naquela casa 65 mil e o Robert conseguiu comprar por 45 mil e para fazer esse negócio ele deu 5 mil de entrada e logo depois ele já colocou esse imóvel para alocação legal? e aí quando ele colocou esse imóvel para alocação ele recebia um aluguel e ele tinha que pagar o financiamento então ele tinha um fluxo de caixa positivo em 40 dólares então ele recebia por exemplo mil dólares de alocação e ele tinha que pagar 960 de financiamento e aí no final ele tinha um fluxo positivo de 40 dólares por mês e para ser honesto isso aqui não é muito só que lá nos Estados Unidos acaba que essa conta fica mais fácil de fazer ela fechar e ele conseguiu então fazer esse negócio esse primeiro investimento com apenas 5 mil dólares e esse negócio já estava rodando só que aí depois de um ano ele vendeu isso por 95 mil dólares e ele não pagou imposto por isso ele simplesmente comprou o próximo negócio fez o próximo negócio mas aí eu quero que você fique bem atento que para que o Robert conseguisse fazer esses negócios aqui em sequência e parece muito simples aqui para ele fazer isso e não foi ele provavelmente teve que aprender muita coisa aprender a negociar aprender a ver oportunidades aprender a entender os mercados aprender a fazer investimentos aprender a ver os números aqui então isso aqui é um processo de aprendizado beleza mas aí ele vendeu então esse imóvel e ele comprou o seu próximo negócio que foi um prédio de 12 apartamentos e nesse caso aqui os donos eles moravam na Alemanha e eles estavam afim de se desfazer do imóvel porque aquele prédio para eles era só dor de cabeça eles tinham que lidar com os inquilinos e eles nem sabiam direito quanto que valia aquele prédio mas aí o Robert ele deu uma olhada e ele ofereceu para comprar esse imóvel por 275 mil dólares mas ele acabou comprando depois de algumas negociações por 300 mil só que o interessante é que esse prédio valia cerca de 450 mil dólares e mais tarde ele vendeu então esse prédio por 495 mil alguns meses depois e aqui também é bem provável que ele tenha deixado esses 12 apartamentos alugando ou parte deles porque algumas vezes o inquilino sai e o imóvel precisa de reformas mas ele fez esse negócio e ele vendeu por esse valor aqui e você percebe que em geral ele sempre consegue comprar por um valor baixo vender por um valor mais alto mas basicamente aqui ele não tinha os 300 mil também para dar ele teve que dar uma entrada de talvez 50 mil dólares e colocar os os inquilinos para pagar o financiamento então ele usa bastante essa estratégia de dar uma entrada financiar o restante os inquilinos vão pagando e ele vai pagando o financiamento com esse dinheiro e depois de um tempo quando o mercado sobe ele consegue vender por um valor mais alto e aqui de novo ele não paga imposto ele simplesmente faz o próximo negócio e o que é o próximo negócio? é um edifício de 30 apartamentos em Foenics que ele fez então tu percebe que aqui era 12 apartamentos aqui já é 30 e isso pessoal leva anos para acontecer leva meses para acontecer não é do nada mas aí nesse caso o valor de mercado desse imóvel desse edifício então era 875 mil dólares ele deu uma entrada de 225 mil e ele teve um fluxo de caixa positivo agora de 5 mil dólares e nesse caso aqui olha que interessante esse fluxo de caixa era tudo que entrava de receita menos tudo que saía do pagamento do financiamento e sobrava para ele 5 mil dólares e isso aqui vinha para ele sem que ele precisasse trabalhar realmente e aí alguns anos depois ele vendeu esse imóvel por 1.2 milhões de reais e aí você percebe que todo esse processo leva que nem eu falei alguns anos e aí vem aqui uma das frases do Robert lá do livro que eu acho fenomenal que é que eu já falei aqui antes mas eu falo de novo que o melhor local para você investir é em conhecimento é em aprendizado é em você mesmo e em desenvolver habilidades desenvolver a sua educação financeira assim você pode aprender a enxergar oportunidades a reduzir riscos de um negócio que é de alto risco por exemplo e de fazer 5 mil se tornarem mais de 1 milhão em alguns anos então isso aqui você consegue através de inteligência financeira pegar transformar esses 5 mil aqui que ele deu de entrada em 1.2 milhões levou algum tempo mas precisou que ele estivesse aprendendo tudo isso aqui desenvolvendo o QI financeiro dele como é que você faz isso? você faz isso fazendo cursos você faz isso eu vou trazer aqui algumas ideias no final do vídeo de como desenvolver isso tudo mas o importante é você estar disposto a fazer essa jornada beleza? vamos agora para a nossa quinta lição que é os ricos inventam dinheiro então a quinta ideia é a seguinte o pai rico dizia lá a mente é o ativo mais importante que nós temos se a gente treinar ela bem a gente pode produzir uma enorme riqueza em instantes você percebe que as ideias vão voltando então essa ideia aqui é bem parecida com essa anterior mas para explicar essa ideia vamos para o próximo exemplo e o próximo exemplo é lá em 1990 em Infoênix e também faz aí uns 30 anos que isso aconteceu mas nessa época a economia lá estava em crise e o Robert conta que ele viu um especialista um um cara que falava sobre dinheiro falar sobre isso na TV lá na mídia normal o seguinte guarde 100 dólares por 40 anos e invista isso em renda fixa e você se tornará um milionário o problema disso é que é bem provável que as pessoas não façam isso por tanto tempo e se fizerem excelente porque essa aqui é sim uma das formas de ficar milionário só que vai levar 40 anos e aí o Robert traz uma ideia um pouco diferente que é cara aprende a usar sua mente aprende a usar o seu QI financeiro para inventar dinheiro para conseguir criar dinheiro do nada e ele faz isso através de investimentos através de investimentos em imóveis e em ações e aí nesse negócio aqui aconteceu lá em Foenix em 1990 e nessa época os imóveis que custavam 100 mil dólares eles estavam sendo vendidos por 75 mil dólares e aí o Robert ele aprendeu a comprar imóveis diretamente nos escritórios de advocacia então tinha muitos imóveis que tinham sido retomados pelos bancos e eles estavam lá para serem comprados nesses escritórios de advocacia só que você percebe que isso aqui é uma forma não convencional de comprar imóveis não é todo mundo que tem acesso a esse tipo de imóvel e aí ao comprar esse imóvel aqui o Robert conseguiu comprar por apenas 20 mil dólares e aí como é que ele fez ele não tinha esses 20 mil para dar para comprar esse imóvel ele teve que pegar primeiro emprestado 2.200 reais com um amigo 2.200 dólares tá e ele deu 2.000 de entrada e pagou mais uns 200 dólares de taxa extra que tem nas transações dos imóveis lá nos Estados Unidos só que aí logo depois disso ele colocou esse imóvel à venda por 60 mil dólares então e logo depois ele vendeu algumas semanas depois ele vendeu esse imóvel e você percebe aqui também que lá nos Estados Unidos a compra e venda de imóveis acontece mais rápida aqui no Brasil e também os juros lá também são bem mais baixos e aí o investidor que quer investir em imóveis ele tem mais agilidade lá aqui no Brasil as coisas acontecem um pouco mais devagar ainda mais em momentos de crise mas é isso então nesse negócio aqui ele lucrou cerca de 40 mil dólares nesse negócio em algumas poucas semanas e do nada ele aprendeu a inventar dinheiro ai ai ele aprendeu a inventar dinheiro basicamente mas ai ele conta também nessa parte do livro que ele e a esposa eles fizeram mais 6 desses negócios no meio da crise ao longo de alguns meses e eles fizeram isso no tempo livre deles e nesse período em alguns poucos meses eles faturaram 190 mil reais mil dólares desculpa e ai a pergunta que fica é cara quanto tempo você levaria pra levantar pra guardar esses 190 mil dólares então basicamente o Robert explica que os mercados eles sobem e descem naturalmente e que com isso todos os dias nós temos oportunidades a nossa frente se apresentando e nós precisamos basicamente aprender a enxergar essas oportunidades e agir nelas e como que a gente faz pra aprender tudo isso a gente vai atrás de fazer cursos a gente vai atrás de ler livros a gente vai atrás de estar disposto a entrar no mercado mesmo que a gente não esteja preparado se arriscando trabalhando pra aprender e não pelo dinheiro encontrando formas de elevar o seu QI financeiro então isso tudo são formas de aprender a enxergar oportunidades aprender a criar dinheiro do nada bom vamos agora pra nossa sexta e última lição que é a seguinte trabalhe pra aprender e não pelo dinheiro então o Robert ele fala que a segurança no emprego era tudo pro meu pai pobre já pro pai rico mais importante eram os aprendizados e aí a grande ideia aqui é que existem vários aprendizados várias habilidades habilidades que nós precisamos desenvolver pra se tornar bem sucedido e conseguir atingir sucesso financeiro conseguir ficar rico que são habilidades que a gente não aprende na escola habilidades como marketing vendas como desenvolver um fluxo de caixa como lidar com as nossas emoções com o nosso medo que nos paralisa de fazer um investimento ou que nos paralisa de fazer um vídeo como esse habilidades como educação financeira como desenvolver um negócio como fazer investimentos como liderar uma equipe então existe aqui uma série de habilidades que talvez você não precise de todas essas que eu estou falando agora mas talvez desenvolvendo uma ou outra já vão te ajudar a a destravar a sair e parar de patinar e aí eu quero começar contando aqui a história dessa repórter em Singapura e essa repórter foi fazer uma reportagem então com o com o Robert e depois da reportagem ela disse o seguinte Robert eu adoraria me tornar uma autora best seller que nem você uma autora de sucesso e aí o Robert falou o seguinte tá legal e o que que te impede de alcançar esse sonho e ela falou deu algumas desculpas e tal mas aí ela disse aí eu sigo aqui no jornal trabalhando porque pelo menos ele paga as minhas contas e aí ela pergunta você tem alguma sugestão o que que eu poderia fazer e o Robert falou sim eu tenho algumas sugestões e a primeira e principal sugestão que eu te dou é aprende vendas porque se você aprender vendas você aprende a se autopromocionar e também você já aprende a começar a incorporar as vendas na sua escrita e a trabalhar daqui a pouco você até consegue trabalhar em uma empresa de publicidade que paga mais você vai ter mais tempo livre e aí nos finais de semana você consegue também escrever o seu romance e o Robert falou isso pra ela e ela ficou totalmente ofendida basicamente deu ruim ela ficou ofendida ela disse que tá mas eu fui pra faculdade eu fiz letras eu estudei pra caramba eu sou uma boa escritora e de fato ela era e ela é uma boa escritora o Robert leu os artigos dela e falou caramba essa guria aqui ela escreve muito melhor que eu só que aí ela ficou ofendida porque pra ela vendas é algo que que ela não faria ela nunca faria vendas pra ela aquilo ali é algo que ela tem associações muito negativas com vendas ela não gosta de se promocionar e a grande ideia aqui é que vendas é uma das habilidades mais importantes de se desenvolver se você quiser ficar rico e aí você desenvolve a promoção você desenvolve várias coisas e boa parte do sucesso do Robert nesses livros que ele escreveu na vida dele vem porque ele aprendeu a vender e aí tem um livro dele por exemplo que se chama assim se você quer ser rico e feliz não vá pra escola e é um livro bem bem controverso então é uma é um título muito forte e o editor dele queria que ele trocasse o nome do livro pra a economia da educação e o Robert começou a rir e disse caramba se eu colocar esse nome aqui ninguém vai querer comprar o meu livro então ele prefere estar disposto a colocar um título mais chamativo mais controverso que vai fazer ele ir pro noticiário e vai ter promoção gratuita basicamente e no livro ele vai explicar porque que ele acha que educação é mega importante mas que a gente não aprende isso na escola que a gente aprende isso em outras fontes beleza mas aí nessa parte aqui do livro eu quero explicar aqui alguns dos trabalhos do Robert então o Robert começou a sua carreira trabalhando na Standard Oil Company e ele fez isso porque ele queria viajar o mundo e conhecer os mercados emergentes então ele queria desenvolver habilidades de comércio exterior então o pai pobre dele achava que ele estava indo para aquela companhia porque ele pagava porque pagavam muito bem ou porque tinha vários benefícios mas na verdade pro Robert o importante mesmo era o que ele ia aprender naquele naquele trabalho depois daqui ele saiu dessa empresa e ele foi trabalhar nos fuzileiros navais e o pai pobre dele achava que ele estava fazendo isso porque ele porque ele queria aprender a pilotar mas na verdade o que o Robert queria era aprender a liderar tropas então liderança o pai rico dele dizia liderança é algo mega importante e aí ele foi para os fuzileiros navais para desenvolver liderança para aprender a liderar tropas se ele sabe liderar tropas ele pode aplicar isso nos negócios liderar pessoas também por fim e cada vez que ele saia de uma companhia para ir para outra o pai pobre dele ficava arrasado e esse aqui foi o último arrasamento do pai dele do pai pobre que foi quando ele foi ele parou então de trabalhar nos fuzileiros navais e ele foi trabalhar na Xerox lá em 1977 e ele foi fazer isso para aprender vendas então ele sabia que vendas era então uma dessas habilidades mega importantes e a Xerox eles tinham um programa muito bom de treinamento dos vendedores e aí ele foi para lá se dedicou bastante se tornou um dos principais vendedores da empresa por vários meses e aí teve um momento que ele saiu e ele foi fazer os seus investimentos em imóveis e durante o período da Xerox ele também fazia investimentos em imóveis mas basicamente a ideia aqui é a seguinte o mundo está cheio de gente inteligente talentosa e com dons incríveis só que essas pessoas ganham mal ou até ganham bem mas gastam tudo e para eles falta uma ou duas habilidades que poderiam destravar o seu potencial habilidades como marketing vendas publicidade copywriting relações públicas liderança falar em público então nesse exato momento aqui eu de uma forma ou outra estou desenvolvendo habilidades de falar em público por mais que esse vídeo não esteja ficando perfeito porque eu estou meio agitado estou meio ansioso mas ao fazer esse vídeo aqui eu estou praticando essa habilidade de falar em público essa habilidade de trazer ideias de contar ideias de criar uma conexão com vocês legal? mas mas então essas aqui são algumas habilidades que você pode aprender para destravar você mesmo e poder chegar nos próximos níveis e por fim então desenvolver essas habilidades foram cruciais para o Robert ao chegar em sua liberdade financeira e a pergunta é quais que são as habilidades que você precisa desenvolver e que você está disposto a trabalhar mesmo que você não ganhe tão bem naquilo então isso aqui eu acho mega importante você trabalhar não só pelo dinheiro não só pelo que você vai ganhar mas também para aprender coisas novas para colocar a sua mente também para funcionar para encontrar então e se desenvolvendo como pessoa nesse processo todo bom pessoal mas então é isso esse aqui foi o nosso vídeo de hoje onde a gente aprendeu as seis lições que o pai rico ensinou para o Robert lá no livro pai rico pai pobre e por fim aqui eu só quero trazer essa ideia final que é a seguinte o caminho padrão que 95% das pessoas aprenderam quando criança e que elas acabam seguindo isso mesmo sem saber é simples é cara estuda muito para conseguir um bom emprego e depois de 35 anos se aposentar e para mim isso é a corrida dos ratos e a solução para você começar a sair dessa corrida é bem simples nem tão simples de botar em prática nem tão fácil de colocar em prática mas é simples é você começar a desenvolver o seu QI financeiro é você começar a saber qual que é a diferença entre um ativo e um passivo e começar a comprar ativos é você desenvolver o seu próprio negócio desenvolver a sua lista de ativos no seu tempo livre é fazer esses ativos começar a gerar renda passiva para vocês ou seja uma renda que vem sem que vocês precisem trabalhar ativamente e por fim é você então decidir começar hoje mesmo a sua jornada rumo à liberdade financeira nem que seja guardando 10% daquilo que você ganha mas é isso pessoal esse aqui foi o nosso vídeo de hoje fazendo um resumo completo do livro Pai Rico Pai Pobre eu sei que eu não consegui ser perfeito nesse vídeo eu dei o meu melhor aqui e por fim então se você gostou desse vídeo deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou se você gostou mesmo e acha que esse tipo de informação pode ajudar outras pessoas compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu e a gente se vê de novo no próximo vídeo até mais tchau